Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo irei mostrar a vocês a prova de fogo realizada nessa madrugada após a eliminação de Tati Dias do reality rural A Fazenda 11. A prova foi de agilidade, boa pontaria e também tinha que ser bom de volante. E os representantes de cada grupo são Neto da equipe Sol e Diego da equipe Lua. Irei mostrar tudo o que aconteceu, como a prova funcionou e quem saiu vencedor e conquistou o Lampião com as chamas e poderes. Portanto, peço que assista esse vídeo até o final para ficar por dentro de tudo o que está rolando, tá bom? Mas antes de continuarmos, peço que deixe o gostei aí no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações no botãozinho vermelho aí embaixo. Pois só assim o YouTube entenderá que gosta e te mandará novos vídeos. E nos sigam lá no Instagram, arroba canal tv notícias. É o primeiro link aí da descrição, é só você clicar que vai direto pra lá. Nos sigam lá pessoal. Na noite de ontem tivemos a quarta eliminação na Fazenda 11. A Berlinda foi formada por Tati Dias e Diego Grossi, ambos da equipe Lua. E Marcos Mion deu o veredito após um discurso bastante pensativo do personagem Buzz Lightyear. E anunciou que Tati Dias foi a quarta eliminada da Fazenda, com 48,68% dos votos. Quando Diego voltou para a sede, Guilherme e Ariane se demonstraram bastante chateados e Ari se emocionou bastante. Já com todos os peões na sede, Marcos Mion pediu para os grupos se organizarem e revelarem os representantes para a prova do Lampião. Neto representou a equipe Sol, Diego Grossi representou a equipe Lua. A prova funcionava da seguinte maneira pessoal. Os peões dirigindo um carrinho tinham que formar a frase Prova de Fogo que estava nos tambores. Cada tambor representava uma letra que estava em cima. Eles tinham que colocar os tambores dentro da área demarcada para formar a frase Prova de Fogo. Em cima de um andame, o outro participante com uma ajuda de arco e flecha, tinha que estourar balões. Cada balão estourado era acrescentado um minuto no tempo do participante do carrinho. Neto foi uma vez no carrinho e Diego ficou estourando os balões. Depois foi a vez de Diego dirigir o carrinho e Neto estourar os balões com a ajuda do arco e flecha. Quem completasse a prova e formasse a frase Primeiro venceria. E o peão que fez isso com mais agilidade foi o Neto da equipe Sol, que venceu a prova de fogo dessa semana. E aí pessoal, vocês gostaram da vitória de Neto sim ou não? Comente aí embaixo pessoal. Após os peões voltarem para a sede, a equipe Sol comemorou bastante com o Neto. Já Diego ficou reclamando, até mesmo com a direção do programa. E revelou que a prova foi manipulada, porque as bolas para ele acertar com o arco e flecha começaram a murchar. E Diego acusou gravemente a produção da prova de ajudar Neto e prejudicar ele. Após as acusações de Diego, o sinal de punição tocou. E Diego levou uma punição individual pelas acusações feitas sobre a prova. E aí pessoal, o que vocês acham? Será mesmo que a produção manipulou a prova e favoreceu a equipe Sol? O que vocês acham? Comentem aí embaixo, tá bom? Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo e nos seguir lá no Instagram. Valeu e fui!